Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante no porto da Manaus Moderna. Ele tentava embarcar com uma adolescente de 13 anos para Novo Aripuanã. Ivan Tavares de Oliveira, de 21 anos, estava com esta menor, de 13 anos, desde a madrugada. A família só sentiu falta dela hoje pela manhã. A irmã dele falou que ele tinha acabado de sair de lá e que ele tinha ido para o barco, para a gente procurar o barco, esse cavalcante aí que a gente encontrava, né? Então aí foi que nós pegamos o carro imediatamente e saímos à procura. O acusado foi encontrado com a menor no porto da Manaus Moderna. Quando ele viu a gente chegando, ele pulou do barco para querer se safar, só que a gente conseguiu pegar ele. Ele chegou a mentir o nome? Mentiu o nome e a idade dele também. A menor mantinha um relacionamento amoroso há quatro meses com Ivan. Os dois pretendiam fugir para Novo Aripuanã porque a família não consentia o namoro. No momento da prisão, para livrar o acusado, a adolescente ainda tentou enganar a polícia, afirmando que era abusada sexualmente por um tio. Versão essa negada na delegacia. A mãe da menina disse que o acusado enganava a adolescente com falsas promessas. É uma pessoa, parece um galeroso, um bandido e tudo, ninguém aceitava. Apesar do flagrante, a polícia disse que Ivan não vai ficar preso porque a menor não era obrigada a se relacionar com ele. O acusado vai responder em liberdade, por induzimento à fuga e pode ser condenado de um mês a um ano de prisão. Depois de um recesso de 20 dias, os vereadores retornaram à Câmara Municipal de Manaus. Muitos assuntos que tiveram as votações adiadas voltaram à pauta. E na volta ao trabalho, um assunto dominou as atenções. A regulamentação dos mototaxistas deveria ter sido votada ainda no mês passado, mas isso não aconteceu. Hoje, no primeiro dia depois do fim do recesso, o assunto entrou em pauta, mas não em caráter de urgência. Já foi deliberado hoje, nós vamos proceder uma discussão bem detalhada e com bastante atenção nesse sentido, porque a regulamentação dos mototaxistas na cidade de Manaus faz parte do conjunto de medidas para regular o transporte coletivo. Para os mototaxistas, ainda há muito o que ser discutido. A principal divergência entre a categoria e a SMTU é com a quantidade de trabalhadores regularizados. Só que nós vamos conversar com ele, vamos conversar com o presidente da Câmara, e se preciso for, nós vamos se manifestar porque nós queremos um número mínimo de 4 mil. O mínimo seria um número razoável para a nossa realidade hoje. Os mototaxistas é regimental, precisa ter o interstício de 15 dias, porque isso é emenda Lomã, que caiu de 1 para 900, que era 2 mil usuários, agora de 1 para 600, que é 3 mil, podendo ter o auxiliar. Por conta dessas indefinições, o projeto que regulariza o serviço de mototaxi aqui na capital só deve entrar em votação em 15 dias. Outro tema debatido foi a construção de oito centros comerciais populares, na tentativa de reorganizar o centro da cidade. Apenas três deles continuariam na área central, e os outros cinco espalhados pelas zonas norte, leste e de João Batista. A iniciativa foi aprovada hoje. Tem pontos na cidade que são pontos favoráveis, pontos próximos aos terminais que circula muita gente. Então, eu não vejo que a questão de estar no centro ou não é o fundamental. Municípios do Amazonas vão receber médicos contratados pelo governo federal, que devem receber uma bolsa de 10 mil reais. Ao todo, 39 cidades que enfrentam problemas, até mesmo no atendimento básico de saúde, como o Careiro da Várzea, a 32 quilômetros de Manaus. Nessas caixas estão guardados um mamógrafo e um raio-x que nunca foram usados. Faltam profissionais capacitados para trabalhar com eles. E esse é só um dos problemas no Hospital do Careiro da Várzea. Hoje pela manhã, todos esses pacientes aguardavam ser atendidos por um único médico, o doutor Luiz, peruano que mora no Amazonas há 16 anos. Meu pai é médico também, meu filho está fazendo curso de medicina também. E venimos para trabalhar aqui nos interiores de Amazonas. A dona Maria viajou três horas de rabeta para tentar uma consulta com ele. Como a gente vinha colher exame, tinha que vir aqui, né? Aí a gente aproveitou para fazer tudo já, fazer uma viagem só. Já quem precisou de dentista vai ter de voltar. Hoje não foi dia de atendimento. O hospital tem ao todo cinco médicos pagos pelo governo. Careiro da Várzea é um dos 39 municípios do Amazonas considerados prioritários para o envio de médicos. Aqui o maior desafio é conseguir atender as comunidades ribeirinhas, que representam 95% de toda a população. São dez distritos para cinco equipes. A gente atende por dia. Cada dia eles vão para uma comunidade diferente. Nem todas as comunidades têm postos de saúde como esse. São os médicos da família, pagos pelo município, que atendem as comunidades mais distantes. São quatro para quase 25 mil habitantes. Eu estou com os exames que eu marquei, mais de um mês para fazer. Dia 29 é agora. Tem que esperar muito tempo. Tem que esperar muito tempo. Quando o médico vem, consegue às vezes, quando tem sorte. Quando não tem, a gente tem que correr para Manaus. A previsão do Ministério da Saúde é que até 18 de setembro, outros médicos reforcem o atendimento no Careiro da Várzea e em outras cidades do Estado. Manaus, Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Itacoatiara também vão ser beneficiadas. Em Manaus, a terça-feira vai ser de sol com nuvens durante o dia e pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Eirunepé, em Vira e Pauini, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens sem previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Veja a seguir, dois acidentes são registrados nas saídas de Manaus. Uma pessoa morreu. E mais, você vai ver como a música influencia no desenvolvimento das crianças. É daqui a pouco. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Legenda por Sônia Ruberti